A gente fala agora sobre o combate ao tráfico de drogas. Policiais civis da Delegacia Regional de Tobias Barreto prenderam em flagrante um homem de 21 anos. De acordo com a polícia, olha aí na tela do BG todo o material apreendido. De acordo com a polícia, as investigações se iniciaram com a ajuda da população que comunicou a prática do crime por meio do Disque Denúncia. Olha a importância da denúncia anônima. Com o suspeito foram apreendidas drogas do tipo maconha, cocaína, além de aparelhos celulares, dinheiro e uma motocicleta usada para atividade criminosa. Ele ainda é investigado por receptação. O suspeito foi conduzido à delegacia. É importante demais esse trabalho de combate ao tráfico de drogas, de combate à criminalidade. E como eu sempre digo e repito, é importante leis mais duras para que os traficantes de drogas, as pessoas que se envolvem no mundo da criminalidade, possam de fato ser punidos. Não adianta nada a polícia realizar o seu trabalho, prender e no dia seguinte, uma semana depois, um mês depois, novamente, esse mesmo traficante, os bandidos continuarem soltos.